Desce a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar E vai rebolando Vai rebolando Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar E vai rebolando, vai rebolando, e vai rebolando Descendo, subindo, subindo e descendo pra mim Ela desce e sobe linda e o baile todo filmando Ela já tá suadinha de tanto que vem que canta Mas o namorado dela não para de regular Se não aguenta o que veio, deixa a menina Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar E vai rebolando, vai rebolando, e vai rebolando Descendo, subindo, subindo e descendo pra mim Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar E vai rebolando, vai rebolando, e vai rebolando Descendo, subindo, subindo e descendo pra mim Deixa a gatinha dançar que ela só quer se divertir Você sabe que ela é sua, ela não vai fugir Se ela dança e todos olham, você tem que se orgulhar Essa rainha é sua, ela só quer dançar Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar E vai rebolando, vai rebolando e vai rebolando Descendo e subindo, subindo e descendo pra mim Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar E vai rebolando, vai rebolando e vai rebolando Descendo e subindo, subindo e descendo pra mim Vai, 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 vai E vai rebolando, vai rebolando e vai rebolando Descendo e subindo, subindo e descendo pra mim Se não aguenta porque veio!